Fala crack, tudo bem? Meu nome é Carlos Bertoldi, sou atleta profissional, jogo e moro aqui em Hong Kong no Southern District Football Club e hoje eu queria compartilhar com vocês os 5 alimentos que você não deve comer não deve fazer parte da tua dieta. Recebi muitas mensagens pra falar um pouco do que eu como eu vou começar então dizendo pelo que eu não como, então se você quiser ficar sabendo disso tudo fica comigo até o final desse vídeo em primeiro lugar o que eu quero dizer pra vocês que não é uma dieta que eu faço, é um estilo de vida que eu adotei pra que eu possa potencializar, entregar pro meu corpo o combustível ideal porque a gente vive numa das maiores e mais concorridas profissões do mundo e estar concentrado e ser profissional nessa área também pode levar você a ter melhores resultados ao longo aí da minha vida eu tive muitas experiências com nutricionistas, com médicos, nutricionistas de clube e ao longo de toda a minha vida, com pesquisa, informação que eu fui buscando e fui validando no meu dia a dia eu consegui compreender qual seria o meu estilo de vida ter uma alimentação para que um profissional do futebol pudesse exercer tudo aquilo que eu sei que eu preciso todas as demandas físicas que eu tenho no meu dia a dia então vamos pra esses 5 alimentos que você precisa banir da tua dieta ter o controle, ter o discernimento e no mínimo a informação de que isso faz muito mal e pode sim atrapalhar você no desenvolvimento, no crescimento e na busca pelos teus objetivos primeiro lugar é um alimento que não faz parte aqui da minha casa não tá na dispensa, não tá na geladeira é o refrigerante, nós eliminamos ele nós não compramos mais refrigerante esse é o primeiro passo pra que a gente pudesse mudar o nosso estilo de vida e aqui tá a primeira dica se você quiser ter um estilo de vida melhor e mais saudável é não ter dentro da tua casa, que não tá em fácil acesso pra que você possa consumir e o refrigerante além de ter um alto valor calórico tá infestado de produtos químicos e cancerígenos que vão totalmente ao contrário daquilo que nós tanto queremos na nossa vida esportiva independente se ele for light, diet, zero todos eles estão com substâncias químicas o suficiente pra fazer muito mal pra mim e pra tua saúde basicamente o refrigerante é composto de xarope de milho, gás carbônico sal industrializado, benzeno, açúcar conservante, xarope de refrigerante ácidos, cafeínas, aromatizantes e uma infinidade de corantes os ácidos são acrescentados à bebida pra realçar o sabor e qual que é o problema disso? o problema é que a bebida se torna muito ácida chega aí num pH de 2,5 até 3 e o pH do nosso sangue vai de 7 a 7,5 nós estamos ingerindo algo ácido e que coloca o nosso corpo em sofrimento ou seja, vai dar muito trabalho pro nosso corpo conseguir equilibrar os níveis ao normal quando o corpo não consegue fazer esse equilíbrio voltando ao normal, essa acidez é que abre espaço aí pra muitas doenças se desenvolverem no nosso corpo portanto eu sei, é claro, você sabe que o refrigerante faz mal e essa informação e esse conhecimento não é novo pra você mas precisa ser interiorizado e se tornar um estilo de vida não adianta apenas querer ser um atleta profissional lá fora é preciso aqui dentro estarmos concentrados naquilo que de fato nos coloca em direção ao nosso sonho o segundo alimento que eu eliminei da minha dieta foi o leite e os derivados e quando eu fiz isso, eu tive uma melhora acentuada no refluxo, na digestão e na regulação intestinal isso porque o nosso leite está contaminado com muitos hormônios para que as vacas possam produzir o ano inteiro, é administrado um hormônio para que elas fiquem com leite, como se elas estivessem sempre grávidas e assim elas podem produzir em alta escala segundo as pesquisas que eu fiz, o leite da vaca é perfeito e feito para o bezerro e não para um ser humano e o único mamífero que continua tomando leite depois de adulto é o ser humano nós somos os únicos que tomamos leite de outra espécie nós conhecemos e crescemos na base de que o leite vai nos dar o cálcio que nós precisamos mas isso é mais conversa da indústria do que propriamente aquilo que acontece dentro de nós de 70 a 75% do cálcio que existe no leite não é absorvido pelo nosso intestino porque o leite foi feito para o bezerro e o bezerro sim que vai conseguir absorver todo esse cálcio e sem contar que esse leite ainda pode atrapalhar na absorção dos minerais que fazem tão bem para a nossa saúde além de alérgico e inflamatório, o leite possui muitos produtos químicos para chegar até na nossa mesa e o que existia de bom nele foi destruído no processo de pasteurização e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo mais links para que você possa se informar ainda com mais profundidade em terceiro lugar é mais um daqueles alimentos que nós estamos acostumados que faz parte da nossa cultura no Brasil e que também eliminei da minha dieta para que eu pudesse aumentar minha performance e buscar os resultados e os objetivos que eu tanto procuro na minha carreira eu sempre tive o costume de comer aquele pãozinho com queijo no café da manhã mas desde que eu substituísse carboidrato na manhã eu consegui ter melhores índices de massa magra sem contar na disposição e a energia que eu consegui acessar substituindo o pão por uma banana com aveia por um omelete, por um abacate com uma banana tirando esse carboidrato simples e colocando um carboidrato de melhor qualidade ou então uma proteína boa pela manhã com uma gordura do abacate nesse caso eu consegui atingir uma disposição e um nível físico muito melhor para conseguir treinar em alta performance o doutor Vitor Sorrentino declara que o pão possui um índice glicêmico altíssimo está cheio de carboidratos refinados de glúten, aromatizantes conservantes viciantes que além de dificultar o emagrecimento ainda atrapalha o corpo hormonalmente pela manhã ou seja, o pãozinho não vai entregar para você a energia e a vitalidade necessária para que você possa começar o dia buscando os seus sonhos e se você está precisando perder peso segundo o doutor Vitor Sorrentino quem ingere ovos pela manhã tem 65% mais chance de emagrecer do que aqueles que começam o dia comendo pão em quarto lugar mais um alimento importante para que você possa eliminar e é o que eu tenho feito na minha vida carnes processadas presunto, peperoni, peito de peru salsicha eles estão cheios de gorduras e substâncias químicas que fazem muito mal para a saúde esses alimentos que às vezes fazem parte do nosso dia colocam o nosso corpo em sofrimento colocam o nosso organismo para sofrer pela alta concentração de conservantes corantes, nitritos, nitratos e aditivos químicos que servem para aumentar o prazo de validade e para dar mais sabor para ficar mais gostoso o nitrito, por exemplo que é altamente cancerígeno ele é usado para fixar uma cor para deixar a carne com um aspecto mais fresco além disso, as carnes processadas foram colocadas aí no grupo top no level 1 dos carcinogênicos ou seja, eles são alimentos altamente químicos altamente tóxicos não somente não entregam uma boa capacidade nutricional para você como fazem mal ter uma noção de como isso aí faz mal para a nossa saúde as carnes processadas foram colocadas no level 1 no top 1 junto com o tabaco o amianto e a fumaça diesel entre os piores produtos que mais podem fazer mal à saúde então as carnes processadas elas vão entrar no processo do leite do pão do refrigerante elas também vão se tornar um alimento esporádico não pode fazer parte do teu dia a dia quinto lugar então vamos falar agora sobre os doces é isso mesmo ticão, você não come mais doce nenhum? claro que eu como mas no mesmo perfil na mesma consciência que eu tenho falado ao longo desse vídeo eles não fazem parte mais daqui da minha casa eu não trago para dentro da minha geladeira o açúcar ele é extremamente viciante segundo dados e segundo pesquisas ele atinge áreas dos cérebros semelhantes a cocaína e a heroína é aquele sentimento de quanto mais você come o doce mais você quer comer porque ele nos vicia o açúcar ele é vazio ele é pobre de nutrientes e isso já é uma desculpa suficiente para que a gente possa eliminar ou diminuir muito o consumo desse alimento os alimentos como pudins doces, refrigerantes, chocolates quase não possuem valor nutricional nenhum o que acontece é que as pessoas que comem alimentos com muito açúcar elas acabam ingerindo uma quantidade de alimentos mas não ingerindo os nutrientes suficientes então provavelmente se tornam deficientes em muitos nutrientes importantes ao longo da vida ou seja, come demais comidas que engordam, que faz mal impede de comer comidas e alimentos de verdade que possam entregar para você uma capacidade nutricional melhor e por fim se aproxima mais das doenças do que do bem estar consumindo muito açúcar consome muita caloria e assim você vai precisar sofrer em dobro no treinamento para conseguir eliminar tudo isso dica boa para você diminuir o consumo de açúcar é reeducar o teu paladar se você começa a tirar o açúcar de tudo aquilo que você precisa tomar começar a perceber o gosto natural e o quanto você não precisa deste açúcar grande mudança talvez a grande virada de chave é isso é o nosso estilo de vida está voltado com informação e conhecimento coloque todos os teus ossos o teu organismo o teu pensamento a tua mente o teu talento tudo numa direção só ano passado teve um um sérvio aqui do nosso time que jogava comigo o nome dele é Alex Randelovic e eu chegava sempre antes do treino para fazer o meu treino à parte e ele falou assim cara, o que você come? que você está sempre disposto ele corre muito nos jogos o que você come? aí eu falei para ele assim cara, eu como bem eu como comida de verdade às vezes você sai com algum jogador com algum amigo e você percebe que os teus parceiros os teus companheiros não sabem o que é alimentação não tiver acesso e informação e esse é o meu sonho com esse canal esse é o meu sonho com esse vídeo poder fazer com que você tenha acesso a essas informações e esse conhecimento que podem sim te ajudar na construção e na realização do teu sonho aqui no canal tem muitos vídeos sobre tudo sobre medo sobre nervosismo ansiedade sobre peneiras temos vídeos aqui sobre dribles temos vídeos sobre posicionamento tem vídeos sobre muitas coisas que podem ajudar você na construção do teu sonho então agora vai aparecer alguns vídeos aqui nessa tela clica em um deles e vamos pra cima e vamos lá